O que é o ouro, a prata e as pedras preciosas? O que é o ouro, a prata e as pedras preciosas? Ele estava com o jornal A Gazeta na mão e o jornal dizia o seguinte, meio bilhão de propina para o PT. É bom deixar claro que esta é a manchete do jornal A Gazeta, não sou eu que estou dizendo. E ele, esse cidadão, ele estava pensativo quando eu cheguei no seu estabelecimento, desolado, olhando para o jornal. Parecia até que queria chorar. Mas é isso, em um Brasil de bilhões de desvios, uns querem chorar e outros riem à toa. E aí É isso, em um Brasil de bilhões de desvios, uns querem chorar e outros riem à toa. É isso, em um Brasil de bilhões de desvios, uns querem chorar e outros riem à toa.